Música Eu sou natural da Argentina, nasci em Mendoza, uma província vizinha ao Chile e a minha infância até os seis anos foi no campo, meu pai era médico rural e eu cresci entre animais e vinhedos e frutais, as coisas bonitas da infância. Quando chegou a idade escolar, aí fui para a cidade, fiz a Universidade de Mendoza, o ensino fundamental e, bom, fiquei em Mendoza até os 17 anos. Aí acabei meus estudos secundários ou colegial, como chegam aqui, e fui fazer uns estudos de engenharia na cidade de La Plata, a Universidade Nacional de La Plata, que fica na província de Buenos Aires. É a capital da província de Buenos Aires, La Plata, uma universidade não muito antiga, mas de começo do século XX e os cursos de engenharia eram bastante conhecidos na época. Então, eu fui lá para fazer o que na época chamava de engenharia em telecomunicações, mas na verdade era um curso de engenharia eletrônica. E era um curso, teoricamente, de cinco anos. Eu demorei mais, porque no meio eu fiz muita outra coisa. Me envolvi com política estudantil, nos centros de estudantes. Fiz aprendizado de línguas, estudei muito inglês, francês. Comecei uma outra carreira em paralelo, que foi estudos de filosofia, fiz mais ou menos a metade da carreira de filosofia, em paralelo com a engenharia. E fui monitor também de análise matemática e de física na própria universidade. Enfim, acabei em sete anos. Mas no meio, durante um ano, meu pai, com uma grande ideia que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, usou para nós fazermos uma viagem para a Europa, que durou cinco meses na Europa, percorrendo toda a Europa de carro. Fizemos coisas de 35 mil quilômetros de carro. Desde Lisboa até Estocolmo e Oslo, até Nápoles, enfim, tudo. Áustria, Espanha, enfim, todos os países. Na época era o que era a Europa Ocidental. Não tem ainda aquela separação com o mundo comunista, que a gente não conheceu. Isso foi para mim extremamente importante, porque conheci uma realidade. A Europa ainda estava um pouco destruída. Eu me lembro ainda. Na Alemanha, algumas cidades que eu visitei, como Bremen ou Colônia, com muito prédio, ainda só aquele esqueleto de prédio que foi bombardeado, que só ficava ruína. Foi uma impressão muito forte que eu tive lá. Enfim, voltando, eu fiquei com muita vontade de voltar para a Europa, mas com um projeto mais profissional, não turístico. E aí, então, me apressei e acabei meus estudos de engenharia. Quando eu estava quase no fimzinho, apareceu um representante da Philips, aquela empresa holandesa, na universidade, e fez uma palestra, fazendo um pouquinho de publicidade de um instituto tecnológico que eles tinham em Eindhoven, que é a cidade da Holanda, em torno da qual cresceu a Philips, onde quase todas as fábricas da Philips estão em Eindhoven. E publicidade de um instituto chamado Philips Institute of Technological Studies. E eles convidavam todos os anos uns 30 jovens, físicos, químicos, engenheiros, matemáticos, para fazer cursos de especialização. E também, junto com isso, trabalhos de pesquisa ou de desenvolvimento nos próprios laboratórios que a empresa tinha na Eindhoven. Então, foi uma coisa muito interessante. Eu preenchi os papéis e, com surpresa, chegou uma notificação que eu tinha sido um dos eleitos. Na Argentina, tinha dois lugares e fomos escolhidos dois de La Plata. Então, cheguei na Holanda, casei antes de sair, para não viajar sozinho. E foi uma experiência extremamente interessante, porque me deu uma visão da engenharia e da ciência muito peste no chão. Ou seja, aquelas coisas que fazem viver o mundo. A empresa que coloca toda a sua força de trabalho, todo o talento que ela consegue, digamos, coletar, ao serviço de um projeto. Que, é claro, evidentemente vai gerar dinheiro e prestígio para a empresa, mas que é importantíssimo você entrar naquele esquema. Como se diz aqui no Brasil, vestir a camiseta. Então, forte disso, a bolsa era de um ano, eu fiquei o ano inteiro, me dei bem com aquilo. E decidi, o próprio diretor do Instituto me chamou para, estava curioso saber o que eu pretendia fazer. E eu contei para ele que eu queria mesmo era ficar na Europa um tempo mais, porque achava que a experiência profissional não estava ainda completa. Então, ele me disse, veja, Ivan, se você... Há duas possibilidades. Ou você voltar já para o seu país, e é um tipo de experiência, ou se você quer ficar na Europa para aproveitar e se formar verdadeiramente, tem que ficar pelo menos quatro a cinco anos a mais na Europa. Isso é uma experiência que é de outro tipo. Bom, eu aceitei o convite e comecei a escrever cartas para todas as empresas que eu podia... Naquela época, imagina, não tínhamos xerox, não tínhamos fotocopiadora. Então, era tudo máquina de escrever, uma por uma, carta com currículo, escrevendo, oferecendo serviços. E recebi algumas respostas. A Marconi, da Inglaterra, me convidou para fazer uma entrevista, mas, evidentemente, eu não era suficientemente bom para eles. Depois, a Fairchild, de Milano, também na Itália, me convidou para uma entrevista, também filial, não gostou. E, finalmente, eu acabei sendo aceito numa empresa francesa, francesa, com sede em Paris, que fazia desenvolvimento de dispositivos eletrônicos em estado sólido. Naquela época, há pouco tempo, tinha já sido desenvolvido circuito integrado, transistor, aquela história da Bell Company. E eu, então, comecei a fazer física aplicada com eles. Eu não sabia nada, mas eu passei três anos trabalhando e fazendo desenvolvimento do que hoje é muito comum, são as LEDs, as Light Emitting Diets. Naquela época, os primórdios dos LEDs, que eram, sobretudo, pensados e usados para telecomunicações, não infravermelho. Na verdade, tinha também muitas aplicações militares. Eu não sabia, quando fazia esse trabalho, que, na verdade, eu estava trabalhando para o exército francês, que queria usar esses negócios, esses dispositivos, na guerra que eles estavam tendo no Vietnã. Mas, enfim. Aí, chegou uma delegação e eu recebi um oferecimento de trabalho na Argentina, onde eu queria voltar mesmo. Aceitei, me demiti da empresa e, quando eu estava já prestes para voltar, tinha uma oferta boa, um oferecimento bom de trabalho na Argentina, foi um golpe militar, aquele de 1966. E o grupo com quem eu devia ir trabalhar, se dispersou, desolveu, muita gente saiu, alguns foram para a Europa, outros foram para o Chile, enfim, aquela oportunidade de trabalho acabou. E aí, eu fiquei um pouco sem emprego, sem perspectivas na Argentina. Nesse momento, eu acho que foi uma decisão sábia. eu disse, eu vou então aproveitar, buscar uma possibilidade de fazer um doutoramento na França. Eu estava já morando aí e, efetivamente, procurei, achei um laboratório bom de física do estado sólido que me ofereceu um contrato para eu trabalhar num projeto de emissores, detetores de luz no infravermelho, que se chama uma janela da água, em torno de 10 micros. E aí passei quatro anos, quatro anos até acabar o meu doutoramento, que foi um bom doutoramento, eu aprendi muito também, porque aí era para mim, de alguma maneira, também para o contrato, mas, enfim. Acabado com o qual, também recebi outra oferta, outro oferecimento da Argentina de emprego, e essa vez aceitei e fui para a Argentina. Estamos agora em 1971. O projeto era que eu montasse um laboratório para desenvolvimento tecnológico de dispositivos eletrônicos de silício, uma área que eu não conhecia muito bem, mas, enfim, sabia já o que era dispositivo eletrônico e sabia o que era ciência de materiais. E esse projeto foi feito num observatório, curiosamente, um observatório que era dos jesuítas na época, que tinha feito um convênio com o governo da Argentina, que alimentava a esperança de montar laboratórios de pesquisa e desenvolvimento muito mais orientados a aplicações que tipo de pesquisa que se faz na universidade. Então, foi desenvolvimento tecnológico mesmo. Aí, montei um grupo muito bonito no qual tinha engenheiros químicos, físicos, até um matemático e trabalhamos vários anos e conseguimos desenvolver alguns dispositivos de potência que foram de interesse da indústria. No meio disso, ocorreu o fim da ditadura do Lanusse, houve eleições, ganhou o movimento peronista com o Cámpora como presidente e eu fui convidado para ser reitor, interventor da Universidade Tecnológica Nacional. Uma universidade criada por Perón em 1952, que era uma universidade que só funcionava à noite, das sete da noite até às onze da noite, incluídos os fins de semana, e que era para as pessoas que trabalhavam. Ou seja, você, para ser admitido nessa universidade, você tinha que estar trabalhando em algum lugar. Você tinha que ser um operário ou tinha que ser um empregado para poder assistir às aulas. Era uma escola de engenheiros, que, aliás, na época em que eu assumi esse cargo, tinha 30 e... entre 33 e 35 mil estudantes da engenharia no país. Era uma universidade espalhada pelo país inteiro, nove províncias, tinha 24 faculdades. Fui uma experiência interessantíssima do ponto de vista à administração e do ponto de vista também do sentido do ensino para as mudanças que a sociedade espera num país que está se desenvolvendo. Serão oportunidades de aprendizado para os que têm a menor chance, normalmente. Isso foi super interessante. Depois, acabou a minha gestão, durei um ano até a aprovação da lei universitária e voltei para o laboratório e aí trabalhei desenvolvendo aqueles produtos mas aí veio o golpe militar de 1976. A minha geração foi muito golpeada pelos golpes militares na Argentina. E aí eu estava trabalhando naquele observatório dos jesuítas e o o provincial da ordem que morava no colégio máximo vizinho ao meu laboratório era o Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco. Então, uma semana antes do golpe ele mandou me avisar de que eu estava na lista dos que tinham que desaparecer. Então, eu alertado, saí correndo e fui me refugiar na França, país que me acolheu muito bem e me deu uma bolsa para eu simplesmente circular pelos laboratórios franceses e inquirir sobre produção de dispositivos eletrônicos. Foi uma experiência também muito interessante. Na França, eu sabia que não podia voltar na Argentina. Eu não podia voltar para a Argentina, eu estava sendo perseguido, eu estava na lista, como se chama o livro que eu acabo de deixar aqui no Instituto de Física que conta essa história. E, então, o que fazer? Eu arrumei um emprego na França, um emprego interessante, mas eu fiquei com a sensação de que eu não queria mais morar na Europa. Eu queria mesmo ir a voltar para o meu continente, a experiência da Argentina, em particular, a experiência do meu laboratório e daquela universidade de gente que trabalha, tinha me marcado muito. Eu tinha a impressão de que que eu estivesse, não estivesse na Europa, não fazia absolutamente nenhuma diferença. E eu queria ser útil, que parece hoje uma coisa um pouco estranha, mas eu queria ser útil em alguma coisa. E eu sabia, intuía que ser útil era mais fácil no continente americano do que na Europa, onde você é um a mais entre a gente muito bem formada, há milhares de cientistas. Então, eu recebi um oferecimento de trabalho por telefone do México. E sem pensar muito, eu me mandei para o México. Chegando lá, descobri que, na verdade, esse emprego que eles tinham me oferecido não existia, mas eles se viraram para encontrar dinheiro para me manter. e eu fiquei contratado pela Organização dos Estados Americanos num programa que eles tinham para também desenvolver, essa vez, células fotovoltaicas. Então, o programa de fotovoltaico para mim, na verdade, trabalhei um pouco com fotovoltaico na minha tese de doutoramento, mas aí ficou firmemente estabelecido o meu interesse para engenhar solar as suas possibilidades. E não somente fiz um trabalho técnico interessante aí, mas também trabalhei em colaboração com a Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente num projeto que foi muito interessante e que incluiu nove países da América Latina a fazer um relevamento do potencial das energias renováveis na América Latina. Isso me trouxe ao Brasil e aqui no Brasil conheci pessoas da Unicamp, entre eles o professor João Meier, que naquele momento coordenava um grupo de energia que incluía professores e estudantes de várias unidades da Unicamp. E ele ficou sumamente interessado na minha experiência, em particular na experiência em fotovoltaico, em células solares. E voltei para o México e ele me ofereceu um trabalho na Unicamp. Na Unicamp eu entrei no departamento de física aplicada do IFGW e naquele grupo de energia virtual, porque na verdade não existia nenhuma conexão administrativa, era só boa vontade e confiança entre os membros. E fui conhecendo os colegas e se associaram imediatamente ao projeto de dois ou três colegas que estavam um pouco sem rumo no Instituto de Física e que queriam um pouco experimentar o que seria isso de um novo professor que chega e que tem uma experiência e que vem desenvolver. Então foi assim que começou, tudo num laboratório que tinha uns 12 metros quadrados e três por quatro, como um quarto de dormir. E aí a gente construiu aquela capela de química, fizemos um pequeno forno, um extrator e começamos a fazer um pouquinho de tecnologia e aos poucos esse barulho de uma maneira atraiu estudantes. Eu acho que era um pouco a novidade porque eu evidentemente não tinha nome ainda na Unicamp para poder atrair a ninguém, mas era um projeto fora do que se praticava no momento. Então chegaram alguns colegas, depois colegas e muitos já são professores, quem me acompanhou aqui até agora foi o Francisco Marques, que foi um dos primeiros alunos que eu tive no Instituto de Física, ele veio do Ceará, ele veio recomendado para trabalhar comigo do Ceará, eu fiquei surpreso, mas enfim, alguém tinha ouvido falar no Ceará da minha presença no Unicamp. Então, assim conseguimos montar um laboratório muito primitivo no começo, mas que dava para mexer, para mostrar coisas e com muito apoio da companhia energética de energia de São Paulo. Depois, eu percebi que estava precisando de um tipo de pessoal um pouquinho mais especializado e naquele momento a Unicamp contratava professores, você tinha que trazer alguém que fosse mais ou menos interessado e com um currículo prometedor e a Unicamp contratava. E assim, eu encontrei num congresso que fui apresentar um trabalho fotovoltaico nos Estados Unidos, encontrei com um amigo argentino, Fernando Álvares, que queria sair dos Estados Unidos. Tinha feito um doutoramento lá, estava trabalhando no Instituto de Conversão de Energia, tinha trabalhado em fotovoltaico. Eu cheguei na Unicamp, convenci as autoridades que eram um bom candidato, com um currículo meio precário, enfim, o pessoal acreditou em mim. E eu contratei então o Fernando, que veio trabalhar conosco e assim aos poucos, o grupo foi crescendo. Fomos adicionados outros colegas, também estudantes, começaram os programas de estrada, depois do doutoramento e, bom, e transformou-se, fomos ganhando espaço, um laboratório roubado aqui, outra briga por lá para mais espaço, enfim, aquele negócio que, digamos, na Unicamp, como em quase todos os lugares, você avança e vai ocupando um pouco em base ao mérito e um pouco em base às cotovelhadas que é capaz de dar para ninguém que se dê espaço, porque espaço na Unicamp, pelo menos naquela época, ter espaço era ter um certo poder, um certo prestígio, enfim, conseguimos. Era só muito empenho, muita vontade de sair, de conseguir, de mostrar que éramos capazes. Assim foi crescendo o laboratório, eu trouxe para a Unicamp um tema que não se conhecia no Brasil, que era o tema das células solares fotovoltaicas feitas com silício amorfo hidrogenado. A tecnologia existente, que também nós desenvolvemos aqui, era a célula de silício cristalino, mas o silício amorfo não era conhecido, não tinha ninguém que trabalhasse nesse tema. E aí começamos a desenvolver todo um trabalho de pesquisa sobre materiais semicondutores amorfos, que foi realmente o que deu muita projeção internacional ao grupo. Tivemos apoio da CESP para isso também, até 1985, 86, e esse novo tema também atraiu muitos estudantes, alguns muito bons. Foi meu aluno o Paulo Santos, que está hoje pesquisador na instituição na Alemanha, em Berlim, o Ricardo Zanatta, que é professor na USP em São Carlos, o Carlos Gref, que eu acho que é proletor de pesquisa agora na UNESP, que estava em Ribeirão Preto, depois mudou para Baru, Marcelo Mulato, enfim, pessoal que eu ajudei a formar com trabalhos de laboratório e que depois, graças às conexões que eu tinha internacionais e ao trabalho, eu poderia dizer, sem falsa modéstia, fino, que nós fazíamos, eu mandei esse pessoal para os melhores lugares, em particular, mais de muitos estudantes, para Max Planck, em Stuttgart, na Alemanha, para a Universidade de Roma, para a Ecole Polytechnique, na França, para a Princeton University, o Francisco Marques foi passar dois anos em Harvard University, tínhamos convênio com ele, ou seja, conseguimos montar uma equipe, de alguma maneira, internacional, com uma vivência, digamos, de uma ciência que está sendo feita no terceiro mundo, mas com a pretensão de ter uma projeção internacional. e, em grande medida, nós conseguimos isso. Ao ponto que, para mim, o grande sucesso que se diz a coroação do esforço foi que, em 1999, em 1999, entramos para o Comitê Internacional de Semicodotores da Morte, na conferência, e eu apresentei a proposta de realizar a conferência internacional no Brasil. Essa conferência era a número 20, se fazia a cada dois anos, ou seja, se fazia 40 anos atrás, e foi sempre feita nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, nunca num país do terceiro mundo. E nós tínhamos atingido um nível de reconhecimento internacional tão importante que nossa proposta de fazer a conferência em 2003 no Brasil ganhou das outras. E, olha, nós estávamos pleiteando contra Portugal, contra a Coreia, contra a Holanda, não era, não era uma, digamos, era uma concorrência forte, mas ganhamos. E isso, acho que foi, de alguma maneira, uma espécie de label de qualidade, como se diz, de que nós tínhamos contribuído muito, parece. Fora disso, nós fomos convidados muitas vezes para outros países, estágios sabáticos, eu fui, passei um sabático na Ecole Politiquine, na França, na Universidade de Roma, passei um ano também em Princeton University, convidado por eles. o Fernando também foi para a França, para a Itália, o Francisco já disse, foi depois para Michigan, enfim, a pessoa, as pessoas, conseguimos manter um espírito, eu diria, focado nos interesses do Brasil, mas pouco provincial, no sentido de que nós olhamos grande. E acho que isso foi um pouco uma característica distintiva do grupo, conseguimos uma projeção que a gente não suspeitava que iria ter. Os estudantes fluiam sem parar, dezenas e dezenas de teses, doutoramentos, dissertações de mestrado, vieram muitos estudantes da América Latina, de Chile, da Argentina, do Uruguai, muitos da Colômbia, do México, peruanos, nem falar, um estudante mexicano, virou um centro de atração, a tal ponto que tanto o Trieste, o Centro de Física Teórica de Trieste, que é da Unesco, como o Programa Sueco de Ajuda ao Desenvolvimento da Ciência no Terceiro Mundo, começaram a financiar estudantes de outros países para que viessem a trabalhar no laboratório. E acho que isso foi muito importante também, de uma projeção que a gente encaixava muito bem com a nossa filosofia de trabalho, a fazer alguma coisa que fizesse sentido nesse contexto e que, num contexto outro, de um país superdesenvolvido, não teria tido essa projeção. Então, esse foi, digamos, o meu desenvolvimento. Claro, com o tempo, digamos, todos crescemos, eu também fui crescendo e fui, dois períodos, chefe do Departamento de Física Aplicada, eu nunca me di muito bem com a política do Instituto, no sentido que eu trazia algumas ideias um pouco heterodoxas, digamos, em relação um pouco à experiência da minha vida, de ter circulado em muitos países. enfim, mas aí, numa ocasião, apareceu como novo reitor o professor do irmão Tavares, de engenharia elétrica e ele me convidou, tinha ouvido falar de mim, me convidou para ser proreitor de pesquisa, um cargo que eu aceitei, já estava com 60 anos e que deu a possibilidade de fazer coisas muito, eu diria, originais. por exemplo, eu montei um grupo que se chamou Fórum de Reflexão Universitária, que estava composto por oito docentes das diferentes áreas, escolhidos pela sua relevância acadêmica e não que fossem ou não partidários da reitoria de turno, ou seja, privilegiando o valor acadêmico por cima da simpatia política que é muito comum nas universidades do mundo inteiro, em particular as brasileiras. Então, eu tive pessoas de altíssimo valor científico como Aníbal Verses da medicina, Paulo Arruda da biologia, José Roberto Arruda da engenharia mecânica, o professor José Mario Martínez da matemática, Oswaldo Alves da química, enfim, éramos oito e começamos um trabalho que durou três anos, saiu um livro disso que se chama O Desafio do Ensino Superior no Brasil no Século XXI, com contribuições de alguma maneira interessantes, eu senti que conseguimos os primeiros seis meses, na verdade, foram gastos para encontrarmos uma linguagem comum. As pessoas de diversas especialidades, às vezes, usando as mesmas palavras, têm uma significação diferente. Então, conversamos muito, eram todas pessoas muito ocupadas. O que aconteceu foi tão interessante que nós acabamos, depois do primeiro ano, as reuniões eram aos sábados, porque durante a semana, quando não podia um, não podia outro. Tinha um colega que vinha, um economista, que vinha de Piracicaba. Então, enfim, isso mostrou o interesse que esse projeto tomou e fizemos muitas coisas, muitas declarações. A ideia nossa não era nós estabilizermos um padrão de verdade, mas tentar alentar um debate no meio acadêmico que, ao meu entender, não existia, nem ainda existe. a minha impressão é que a academia da Unicamp, não sei como será na USP, aqui ninguém gosta de debater muito, todo mundo fica fechado nas suas posições e não existe uma discussão, digamos assim, ampla, onde você chega com o espírito, você chega com as suas ideias, mas também disposto a receber as ideias dos outros e até de ser convencido se as ideias dos outros são melhores que as próprias. Isso, acho que é uma coisa que a Unicamp ainda tem que desenvolver. Não tem espaços para encontrar. O que eu falava assim para você, eu percebi que na física, os físicos não falavam com os químicos, os químicos não falavam com os biólogos, os biólogos não falam com os médicos, ninguém fala com os matemáticos, cada quem está um pouco encastelado no feudo e isso não é o verdadeiro espírito universitário. Então, uma das coisas que eu fiz foi trabalhar com as pessoas que faziam política científica, departamento de política científica do Instituto de Geosciências que montou o Amigo Carrera aí fiz uma colaboração interessante com o pessoal que não tinha nada a ver com a física e muito menos com a eletrônica e muito menos com as células solares. Fiz trabalho com os matemáticos, fiz trabalho com os químicos, fiz trabalho, enfim, interessando-me pela, me interessei pela fotossíntese, fui conversar com o pessoal da biologia, onde eu fui, fui muito bem recebido, mas eu não entendi por que as pessoas não se aproximaram, não se juntavam para conversar de coisas que poderiam ser benéficas para ambos lados. Então, isso é um pouco uma frustração que eu senti no Unicamp e mais, esse fórum de reflexão universitária que produziu muita coisa, muito artigo para promover um debate que na verdade não existiu, eu pensei que poderia ser imitado em outras universidades e não foi. E mais, eu pensei que poderia ser continuado no Unicamp depois que acabou o meu mandato de proleitor, mas também não foi continuado. Apesar que um dos membros, que era o sociólogo Daniel Hogan, foi depois proleitor, acho que depois da graduação, enquanto eu saí de proleitor de pesquisa, mas ele não continuou com a obra. Então, eu senti que eu estava um pouco fora das ideias que dominavam o meio ambiente, mas estou feliz de tê-lo feito, acho que foi uma contribuição que valeu. Fora disso, essa política educacional que eu, digamos, de alguma maneira, pratiquei toda a vida, me levou também a participar em muitas instituições internacionais, em particular em Nações Unidas, em projetos de desenvolvimento. Eu trabalhei também com aquela agência sueca de ajuda aos países do terceiro mundo para o desenvolvimento da ciência. Com eles, tive que viajar na América Latina, eu tive, a pedido deles, fui visitar universidades do interior do Quênia, perto da Uganda, passei aí dando um curso uma semana, discutindo com aquele pessoal que não fazia nada de pesquisa, o que era pesquisa, como eles podiam começar. Foi uma experiência muito rica, né? Essencialmente, me movimentando, claro, assistindo aos congressos internacionais, aos países avançados, mas também visitando muitos países que têm tudo a fazer ainda na área de ciência e tecnologia. então acho que essa foi o que eu acho a minha contribuição no que eu chamo também o meu continente. Eu não gosto muito de falar dos meus prêmios, mas enfim, Seferino Valls, essa foi uma criação interessante de premiar a cada ano aqueles docentes que tinham que fazer, claro, a cada três anos, foi o reitor Worte que impus isso, um relator de atividades e para cada unidade, a cada ano, a cada ano, no momento, depois das comissões especiais, decidia qual docente receberia aquele prêmio Seferino Valls. Esse prêmio, eu fui agraciado no segundo ano na física e eu acho que tinha a ver com todo esse cúmulo de atividades que iam desde a política até a ciência pura e dura, passando pela tecnologia, pela visão do mundo desde o sul do continente, e depois eu escrevi artigos em revistas internacionais sobre o problema da energia, o problema do subdesenvolvimento, ciência, subdesenvolvimento, enfim, eu fiquei conhecido em outros ambientes e o resultado disso eu fui convidado, apenas voltei do meu sabático na Ecole Polytechnique na França, em 1986, fui convidado para participar de uma reunião da Unido, que é a agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, uma reunião de uma semana em Viena, na Áustria, e aí encontrei com colegas da área solar, mais aqueles bem conhecidos, né, e eu acho que foi essa visita onde eu falamos um pouco de todas as coisas que eu estava fazendo, mais os artigos, eu fui convidado porque eles leram meus artigos e não sei quem decidiu, mas eu fui depois, no ano seguinte, agraciado com um prêmio que chamava Energy for Mankind Award, que é o prêmio Energia para a Humanidade, que eu recebi na Califórnia, nos Estados Unidos, das mãos do governador da Califórnia, foi uma cerimônia muito interessante, eram três pessoas as premiadas, um cientista canadense que dirigia um laboratório de estudos de água potável, coisas assim, e depois um professor turco da Flórida que tinha um instituto de estudos de hidrogênio, então fomos os três premiados do ano, enfim, foi uma recompensa absolutamente inesperada e não sei ainda se merecida, mas enfim, coisas que acontecem para quem tem um pouco de, para que esse movimento um pouco e fala coisas que às vezes as pessoas pensam mas não querem escrever. Nos últimos meses no proletorado da Unicamp, eu ficamos sabendo que a minha esposa tinha ficado doente de uma daquelas doenças neurológicas degenerativas que não tem cura e só tem a possibilidade de adiar um pouco o decaimento, essas coisas tipo Alzheimer, não era exatamente Alzheimer, mas coisa muito parecida e eu fiquei muito, foi um golpe muito duro para mim, eu achei que estamos chegando na idade em que era para aproveitar tudo aquilo feito, aposentar, começar a viajar, curtir os filhos, os netos, aquelas coisas que as pessoas já acostumam a fazer. então, aí começou um período muito triste na minha vida porque a doença da minha esposa que cuidei amorosamente durou sete anos até que ela faleceu. Eu, na ocasião daquele congresso internacional que foi no ano seguinte que eu saí da proletoria, eu decidi aposentar. já tinha os anos desde muito antes e aposentei e depois fiquei como professor convidado para ter a liberdade de poder usar meu tempo para cuidar da minha esposa. E, na verdade, foi uma boa decisão porque ela foi requerendo, à medida que os anos passaram, mais e mais atenção ao ponto que, finalmente, eu tive que contratar pessoas que ficavam em casa o dia todo para cuidar dela e poder ajudar ela em todas as coisas da vida. Mas eu fiquei muito triste com isso e, na verdade, eu acho que perdi um pouco o interesse pela ciência com a sensação de que eu tinha já feito a minha parte, que eu podia continuar. Todo mundo queria que eu continuasse. O próprio diretor me disse não, você não deve sair. Mas eu fui aos poucos tomando a decisão de sair da Unicamp. A Unicamp estava muito ligada para esse período muito triste da minha vida, apesar de ter muitos amigos, muitos colegas. Então, um dos meus filhos mudou para São Paulo, compramos um apartamento em São Paulo, começamos a morar em São Paulo. Depois, eu comecei a viajar muito para a Argentina e na Argentina eram outras épocas e o pessoal tem um centro que se chama INTI, Instituto Nacional de Tecnologia Industrial que me pediu que eu assessorasse em um programa de geras renováveis. Então, eu comecei viajando uma vez, cada dois meses passava uma semana na Argentina para trabalhar com eles, montar uns laboratórios de energia solar, eficiência energética e isso foi interessante porque me tirou um pouco do problema da doença da minha esposa. uma vez que ela faleceu, eu fiquei, digamos, sozinho em Campinas. Meus filhos, nenhum dos meus filhos morava em Campinas, alguns muito longe, aliás, tenho um filho professor na Universidade Federal do Pará, mora em Belém desde muitos anos. Outro filho morava em Buenos Aires, meu outro filho em São Paulo, então eu decidi comprar alguma coisa em Buenos Aires para poder estar com alguns dos filhos, pelo menos. porque meu filho da Argentina tinha filhos e meu filho de Belém tinha filhos, mas do São Paulo não tinha filhos, então a escolha a Belém eu não queria ir porque muito fora da minha visão do mundo, muito estranho para mim. Então fui ficando mais tempo em Buenos Aires e viajando, como até agora, vou viajando, estou visitando os filhos, os netos, enfim, aquele negócio que você não tem sossego porque tem que visitar a família demais. mas o tempo na Argentina quando ficava era um pouco longo também, então quando você aposenta tem que ter alguma perspectiva chamar isso. O que fazer? Sim, sejam amigos, vai no cinema, mas mesmo assim, então eu sempre quis escrever, então comecei a escrever o que chama livros de memórias, ou seja, fiz uma tentativa de escrever o primeiro livro que me levou o tempo, que se chama Primeira Estação em espanhol, que são os anos desde o meu nascimento até que eu entrei na universidade, ou seja, antes de sair do ninho de alguma maneira. E depois disso eu segui o outro livro chamado A Lista, que é um livro que conta a minha história não profissional, eu não quis trabalhar nas coisas profissionais porque esse segundo livro eu tive um pouco a necessidade de escrevê-lo para meus filhos, para que eles, era uma explicação mais que uma justificação, entendesse, eu tinha levado eles através do mundo, eles nasceram na França, depois fomos morar na Argentina, depois levei eles outra vez para a França, depois fomos para o México, depois trouxe eles para o Brasil, muito chacoalhados de alguma maneira meus filhos, então eu queria explicar por que tudo isso? Então essa foi a lista, o segundo livro que explica desde o momento que eu entrei na universidade em La Plata, até o momento em que eu deixei de ser uma pessoa, digamos, um andarilho, porque quando eu cheguei no Brasil, quando a gente veio para o Brasil, eu aí deixei de ser um exiliado para ficar um imigrante, eu queria ficar no Brasil, eu não podia voltar para a Argentina, ainda estava de Itarulamenta, eu sabia que era para muitos anos e eu tinha já um projeto meu, pessoal, profissional para ser desenvolvido no Brasil e eu queria que isso desse certo. Projeto que tinha se frustrado na Argentina e no México, essa era a minha oportunidade. Então, aqui fiquei no Brasil durante mais de 30 anos, virei brasileiro e feliz de ter feito o que consegui fazer, o que as minhas forças permitiam. A minha visão do mundo ou a minha, eu não queria falar de ideologia política, eu falo mais bem de sensibilidade social. A minha sensibilidade social é que o Brasil não está encontrando o rumo para o verdadeiro desenvolvimento, que inclua o Brasil inteiro, em particular aqueles que não têm nenhuma chance no Brasil. e esse é um problema que começa com a educação. O Brasil não tem investido suficientemente em educação. Não estou falando de universidades, estou falando de educação do povo mesmo. Por que é muito importante educar o povo? Claro, um povo educado é muito interessante porque daí surgem todas as oportunidades de um país, mas também porque um povo educado permite coletar o talento que o país tem, que hoje está desperdiçado. Eu já falei isso num artigo que escrevi em uma revista brasileira. O Brasil não sabe recuperar o talento que está distribuído estatisticamente na população. Não há menos inteligência na favela que no Morumbi. É a mesma coisa. Só que os países avançados, eu sei porque conheço, eu vivi nesses países, sabem como fazer, como coletar o talento, o talento nacional, chamo eu. Isso é muito importante. Aqui pensa-se que tendo universidades de elite estamos fazendo a nossa tarefa. Acho que não é por aí, não. É claro que deve existir a universidade mas para acolher aqueles que têm realmente talento, não só aqueles que podem pagar cursinhos, dois, três anos para poder entrar, que é outra coisa. Então, quem foi professor há muitos anos sabe que você dá cursos aqui e percebe que há uma porcentagem, não muito alta, daqueles que são verdadeiramente interessados e talentosos. Mas o resto, desculpem a expressão, não está nem aí. Então, isso não acho que seja bom para o país, porque isso aqui é uma universidade cara, muito cara, que é mantida por aqueles que não têm acesso. Então, isso nunca esqueço. Então, daí aqueles artigos que eu escrevi sobre ciência e exclusão, não se trata a gente para um país como assim de conseguir um prêmio Nobel, que parece que todo mundo está querendo. isso não ajudaria em nada o Brasil. Ajudaria um pouco o ego, mas isso não ajuda o Brasil. Então, aqui temos que investir mais nos que não têm chance, nos que não têm oportunidade. Ou seja, nesses países, fala da América Latina em geral, tem que se criar uma situação de igualdade de oportunidades. Não é fácil, leva tempo, custa dinheiro, mas tem que ser feito igualdade de oportunidades para você poder pegar o que melhor o país produz. Essa é a minha visão da Unicamp. A Unicamp tem um sistema universidade de elite e a universidade de elite é muito boa, como é nos países avançados, quando você tem uma educação pública, boa, de qualidade e permite pegar os melhores. Senão, é uma universidade apenas da elite e não da elite. A Unicamp Legenda Adriana Zanotto